Alguém me disse o que você falou Alguém me disse o que você falou Que essa dança tem medo de mim Que não lhe confie nossas graças a você no fim O tempo não vai vir demais Que não sei parar tanto o mar Se não me traz que saca a minha Nossa cor da sincrona E é que me envia o meu amor Que essa dança tem medo de mim E é que não me lembrou de mim Que essa dança tem medo de mim Que essa dança tem medo de mim Que esse dança tem medo de mim Que isso é o que você falou Que é o que você falou Que não lhe confie nossas graças a você Que ele não vem Que esse dança tem medo de mim De que não lhe confie nossas graças a você Que isso é o que você falou Que esse dança tem medo de mim E tudo como púlpura que o amor brandon Não é amor que você mora Você vive o doce Você vive! Você vive o doce Aqui voglésamo Que eu não me need Você vive o chepe A gente não se olhe Amém. 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 Amém.